Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Ainda falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Resident Evil Village Senhoras e senhores, no vídeo hoje estamos no episódio, eu perdi, mas eu anotei aqui 10, episódio 10, chat, é isso mesmo, eu dei um break desde o último, fui tomar um banho, né, comer um negocinho, porque está muito tempo, se você está maratonando, manda aí nos comentários, estão maratonando, e é isso, queimou a barriga, queimou a barriga meu, senhor cigarro, você queimou a barriga, é, queimou a barriga, enfim, muito bem-vindos ao episódio 10, se você quiser assistir os outros episódios, playlist no topo da descrição, se você está maratonando, manda aí nos comentários, se você não é inscrito no canal ainda, mano, mais de metade das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos no canal, então se inscreve no canal e ative o sininho, a sinetinha, porque sempre que tem um vídeo novo sai, e eu estou planejando conteúdo pós fim do jogo, não vai ser só o Patflix, Patflix vai ser o começo, abrir as portas para muito mais conteúdo, porque eu acho que esse jogo tem, certo, vamos que vamos, senhoras e senhores, voltamos aqui, talvez esse que deve ser o último andar aqui da, 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 da parada aqui, né, e eu tenho na verdade que encontrar uma bolinha, né, uma bolinha ainda para jogar o minigame, para ganhar dinheiro, para comprar equipamentos melhores, a gente está passando um momento meio complicado na questão de munição, né, a gente oficialmente está passando, hum, mas eu tenho o molde da chave, ah, eu tenho o molde da chave, chat, mas eu ainda não tenho a chave, então na real, eu ainda não estou pronto, bom que eu consegui trazer o elevador para cá, aqui vai ser o meu objetivo final, mas eu preciso ir lá embaixo, eu acho que é no B4 aqui, aliás, eu não só tenho o molde da chave, eu acho que eu tenho outro, não, eu tenho, é só o molde da chave mesmo, beleza, ah, não, tem aqui, ó, molde, ah, molde de bola para eu fazer o desafio, tá certo, eu não tinha entendido, é um molde de bola para fazer o desafio, desafio é aquele que eu tenho que, é, fazer um labirinto com uma bolinha, porque a gente fica tão seguro nos lugares que a gente está com ele, né, com o duque, se aparecer um bicho aqui, eu não estarei esperando. Já volto, queridão, é, deixa eu ver se, é por aqui mesmo? É, aqui é o enigma do labirinto, não, acho que eu fui no andar errado, acho que era no próximo andar, né? É no próximo andar, errei. Tenho que ir na fundição, tenho que fazer os dois e tenho que voltar aqui para fazer o enigma do labirinto, né? Esse jogo bom dele é que grande parte da exploração dele a gente passa tranquilo, tá ligado? Essa é a parte boa desse Resident Evil, assim, a gente tem como explorar bastante sem se preocupar, mas grande parte do jogo também é feito sobre caos e destruição, né, então... Temos horas tranquilas e horas muito nervoso. Por exemplo, essa é uma hora que eu estou um pouco nervoso, porque na verdade... Tá estranho, mas cadê a fundição, gente? Não, vou mentir que eu estou um pouquinho perdido. Mano, esse aqui é o lado ruim, esse aqui é o lado dos inimigos. Caralho, eu me perdi muito. Não, peraí, eu vou fazer o caminho mais seguro, você está tirando. Não, não tenho para que me arriscar, velho. Eu acho que aqui vai estar os bichos gigantes lá e eu estou de bordo de matar aqueles bichos, mano. Eu consegui economizar um pouco de dinheiro, mano, não estou afim daquela treta, não. Cara, que engraçado, né? Será que... É porque, tipo, fica meio que no meio do caminho, né? Isso que é meio foda. Ah, se eu subir aqui, talvez facilite. Vamos ver. Acho que aqui dá direto... Eu sei que tem algum lugar aqui que eu vou dar direto no andar da fundição, né? Ô, que susto, Duque. Caralho, não faz isso, mano. Ah, pior que não é aqui, não. Mano, mas que merda, hein? Me perdi brabo, velho. Caraca, que droga. Eu não queria ter me perdido assim. Eu acho que é para cá, mano. É, acho que é para cá, peraí. É, quase certeza que é para cá, mano. Peraí. Cacete. É para cá? Nossa, velho. Eu daria de tudo para não estar tão perdido, mano. E não é aqui. Me perdi de novo. Vocês acreditam? Mano, mas que raiva, velho. Beleza, é por aqui mesmo. Eu tenho que matar esses bichos, eu vou matar eles. Ah, eu vou ter que matar eles, mano. Não queria, não. Vou matar todo mundo também. Pior que esse aqui, ele para bastante tempo, assim, depois que ele bate. Mas ele não está me dando tempo, velho. Chega nas costas dele. Peguei. Beleza, é isso. Esse é o timing que eu preciso. Tá lá, grandão. Vambora. Vocês querem encrenca? Vocês não têm encrenca, né, mano? Fazer o quê? Tinha mais aqui, né? Bem, pode vir o próximo, tá bem? Ah, voltaram. Que susto, mano. Não sei se vocês tinham me esquecido que eu estou aqui, garai. Eu acho que tem mais um dos bostão por aqui. Cara, a real é que não era meu plano enfrentar todos eles. Mas como eu estou completamente perdido. Tipo, quando eu digo completamente, eu estou real, completamente perdido. Eu percebi que era mais fácil enfrentar eles. Mas para isso eu preciso ter área para circular. Só isso que é meio chato. Apesar que você, mano, ó. Nossa, aqui tem dois, velho. Aí ele vai ficar puto. Ele vai vir um tempinho armado. Beleza, foi mais um. É o ideal? Não. Não. Ah, mas é sortudo, hein, mano? Caralho, machucou muito. Ah, eu estou sem cura. Nossa, que loucura, velho. Me fudiu um pouco. Estou sem munição para nada agora. Mas tudo bem, estão todos mortos, velho. Estou com um caminho livraço para lutear. Para pegar tudo que eu quiser agora. Pelo menos a gente circula mais tranquilo também, né? Para não dizer tranquilo, tranquilo, ainda tem o cara de hélice, né? Era por aqui, né? Era por aqui, né? A sala de função. Pior que agora eu vou aprender o caminho mais fácil. Quer ver? Ah, tem aqui, tem aquele monte, né? Caralho, não faço ideia de onde está, mas vou só correr. Foda-se. Caralho. Ah, é ali, mano. Eu passei. Um dos fudidos está aqui, né? Cadê? Eu quero o molde de bola. Beleza, bola de ferro. O outro molde é o molde da chave. E agora por aqui eu vou descobrir um caminho muito mais curto, sem a menor sombra de dúvidas. Dinheiro eu tenho. Então assim, eu vou usar do meu dinheiro para melhorar as minhas armas, né? Agora eu vou usar do meu dinheiro para melhorar as minhas armas, né? Agora eu matei todos esses bichos safados. Agora aqui eu já limpo mais essa sala. A gente vai avançar por aqui. Chave do cavalo. Não. Não. O que é isso? Todo mundo morreu Peça mecânica, cabo, show Tesouro Combinar aqui os dois E eu fiz uma marreta, eu podia usar isso aí, mano O martelo do Heisenberg, é isso Muito loot Por incrível que pareça a arma que eu mais tenho munição É o meu sniper, né? Na verdade não é que eu mais tenho munição Mas é que eu tenho munições mais efetivas, né? Então eu vou Me ferrar muito menos Aposento do Heisenberg, sala de cirurgia Aqui é onde está um interruptor Eu não sei pra que ele quer que eu chegue no interruptor Mas tudo bem A gente está em momentos críticos do jogo A gente passou por um momento fodão Eu estava badass Estava armado até os dentes Matando lobisomens Com o estalar dos dedos E agora eu estou enfrentando Super zumbis máquina Que esses realmente são um problema E na verdade o maior problema É que eu ainda não achei A sala de função Vocês perceberam? Esse detalhe assim Eu não achei Não faço a menor ideia de onde está Completamente perdido Ah não, a sala de função eu já fiz sim, cara Eu preciso voltar pro elevador Sou burro, né mano? Aqui, será a portinha pro elevador? Acho que é ali no verdinho Sala escura dá mais medo, né? Ah, meu irmão Qual é? Qual é, velho? O que é isso, velho? Ai, me lasquei Ele vai dar a recarregada, né? Não Bom, bonitão Cai logo Vai, abre essa porta Abre Mas não é possível, hein, mano? Cadê? Cadê? Onde você tá indo, meu filho? Você tá bem louco? Tá bem louco, mano Ele saiu fugido, velho Nem ferrando, mano Que bicho safado, velho Nossa, que ódio Eu aqui Nossa, que eu tô muito puto, mano Que esse maluco saiu perdido assim Caralho Tá, beleza Não era por aqui, né? Ah, eu não sei andar por esse mapa Eu desisto Eu só queria achar o elevador Ah, é ali É na salinha verde ali Esse aqui apareceu aqui Se aparecer mais um, lascou Porque agora, oficialmente, acabou o recurso, hein, chat? Não vai aparecer mais não, né, safado? Safado 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 demais Deixa eu ir pra cá, ó Não é? Pra cá Sobe, vira É isso, senhores É isso Passo por aqui Ah, mano Você de novo não, velho Aqui é meu caminho pro elevador, mano É o único que eu lembro, moço Não faz eu dar a volta, não Ah, não Mas não é o Homem-Élice, não Pensei que era o Homem-Élice Ah, então não Então você dá pra fazer assim, ó Quer dizer assim Não precisa também acreditar Que eu tô feliz de te ver, tá, irmão? Por esse motivo que eu não tô, inclusive Você machuca, velho Você é um cara que machuca, sabe? Não, não, não Aproveito o meu último tirinho desse Que agora vai durar um pouquinho mais, mano Esse é pra... Me pegar Safado Ah, não ferra, jogo Não ferra Não, nem fudendo Que ele vai me jogar lá no save Não, ele não me tirou todos os itens, né? Tudo aquilo que eu fiz Moleque, repeti tudo Um pouco puto? Confesso Mas deu certo, consegui evitar a treta com pelo menos um deles Zerei a munição da Snack E aí, papazito? Vamos lá, mano Tô bem-vindo, eu sei que eu sou bem-vindo sempre Mas o negócio é o seguinte, meu parceiro Eu tô fudido Cara, na real, eu não tô... Eu tô bem fudido Puto, eu tô bem fudido Vamos ver se eu consigo levantar dinheiro aqui Tem fragmento de cristal pra vender Tem... Três cristais grandes Tem uma vivianita Bom Quarto azul amarelo tem dois Coração mecânico tem dois Coração mecânico tem dois Nossa, eu deixei um desse miado E vale 25k Talvez eu volte pra matar ele Porque eu sou meio assim O martelo do Heisenberg Ai, é o que temos pra vender por hoje 134k Não, não Ficarei feliz em comprar de você Hum... Cara, eu preciso fazer os upgrades de dano Na real, né, mano Então eu já vou mandar um... Nossa... Ai, mano, a 12 Pera, vamos ver quanto que eu... Consigo fazer todo tipo de modificação em armas Porque essa 12 tá custando 180k O dano dela é 1160 A minha 12 tá dando 1120, mano Pô, 40 de dano Quanto que eu venderia a minha 12? Vamos pensar nisso Cara, eu venderia a minha 12 por 120k 120k pra vender a minha 12 e pagar por 180 Eu pagaria 60 Puta, pior que compensa, né, mano Ai, esse jogo, velho, é cruel, mano Eles fizeram a matemática direitinho Pra sempre te deixar numa situação Não quero, né, parça Vamos comprar essa aqui, velho Essa é a escopeta que eu preciso E qual que é o... Qual que são os upgrades dela? Aumento poder de fogo e cadência de tiro Custa 42 mil Ela é pra SIG 12, ela mesmo Seu safado Não já veio carregada Tá Vamos falando nisso Eu vou lá finalizar Nossa, velho Eu deixei um bicho miadão ali Mas tudo bem Onde que era o desafio da bolinha mesmo? É aqui Bola de ferro com cavalo Começa o jogo Pode rodopiar bem a minha bolinha E me jogar ali pra esse cantinho daqui Beleza Caiu de boinha Seguimos na descida A casinha de máquina Vai ter uma hora que eu vou ter que cair no bondinho ali É bonitinho esse mapa, hein, mano Não cai, bebê Não cai, bebê Sem cair Sem cair aqui Vai, não para Isso Direitinho Vem Ih, eu vou andar de... Não, não Segura Tem que cair no bondinho Vai, vai, vai Agora vai, vai, vai Bondinho, bondinho, bondinho Ai, que bonitinho, gente Ah, o bondinho... Ah, o que que é isso? Eu pensei que o bondinho... Ué Caralho, velho Esse, esse, esse... Mano, essa é a região mais troll do jogo, velho Até o desafio da bolinha é troll aqui, né, mano? Nossa, quase que aquele bagulho jogou minha bolinha para fora Não Porra Tô nem fodendo, velho Oh, tudo nesse mapa foi muito difícil, mano Caralho, eu odeio o Heisenberg, velho Nossa, eu quero muito matar ele, mano Nossa, eu quero muito matar o Heisenberg, velho Nossa, muito, mano Principalmente por causa desse desafio aqui, mano Caralho, acho que esse é o motivo que eu mais quero matar ele agora, depois de todos, mano Foda-se, o zumbi de metal, caguei Tô puto é com a bolinha, mano Nossa, que raiva Vai pra lá, vai Boa, boa Calma, equilibra agora Agora faz tudo sozinha Não precisa se preocupar, Patife Ai, ai Beleza, foi Calmou Devagarinho Não Não Caraca, velho Ah, não Ah, não Ah, que ódio, velho Nossa Mano Por que tudo nessa região tem que ser tão difícil, velho Nossa, mano Quanto é dar um soco no Heisenberg, mano Nossa, velho Eu quero muito matar ele, mano Agora eu tô armado pra isso também, né Comprei a dozeira nova Fica aí Firme Boa Vem Tem que ter paciência É que Mano, eu tô sacando o bondinho ali O bondinho para, velho What Ah, mano Vai tomando com esse jogo Sério Vamos lá, velho E o trecho do bondinho Piora É que o trecho do bondinho Não tá fazendo sentido, mano Olha o trecho do bondinho, mano Ah, o bondinho é só pra fazer a travessia Cês tão vendo, ó Ele joga ali, ó E ali volta até chão Entendi, entendi Agora eu entendi o trecho do bondinho Tá, beleza Oh, vai na moral, bolinha Mas que raiva É que eu tô afobado, né, mano Eu percebi que eu tô afobado Vai O vídeo que o Pati fiz Só deu molinho Nossa, ainda bem que cês podem pular essa parte no vídeo, né Porque eu, se fosse você, já ia tá me xingando Calma, calma, bebê Calma, bebê Calma, pepê Vai agora, vai, 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 vai Bolinha, vai, bolinha, vai, bolinha Não tão rápido, bolinha, não tão rápido, bolinha Calma, calma Calma Calmou, calmou, calmou Segura, bolinha, segura Vai agora, vai, 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 vai Ah, não Jogo troll Jogo troll Foi Calma Eu tô muito nervoso Estou muito nervoso É o desafio mais difícil Foi mais difícil que todos os chefes juntos até o momento Ah, é só empurrar pro final, né Oh, yeah Crânio prrado Bem-vindo, Ethan Eu vou te dar o papo, meu irmão Eu nem sei pra onde eu vou agora Eu só queria realmente Tesouro Crânio prrado Trinta cales Sério, sabe quanto vale? Não faço ideia Pode aumentar 65K Velocidade de recarga Capacidade de munição Cara, dano Essas mãos são mais hábeis do que se imagina Safadinho Então vambora, bebê Deixa eu dar um savezão Porque foi uma tortura Esse trecho do jogo foi uma tortura, mano Vamos pro B1 Não, B1 não B1 mesmo Ah, porque eu tô meio... Eu tô lascado, Brasil Eu vou fazer uma cura Eu vou fazer munição da Sniper É caro? É Mas eu preciso E munição de 12 Ostentei Ostentei mesmo Ai, dá pra fazer umas munições de pistolinha ainda? Não dá Porque eu acabei com meus materiais Velho Ai, recupero Você não tá vendendo nada não, né? Só pra ter certeza, vai Qualquer munição que ele estiver vendendo Não tá vendendo nada Não está vendendo nada Você tá inútil, mano Adeus Au revoir Chave do Heisenberg, mano Saímos da fábrica de zumbis metálicos Talvez, né? Você realmente é durão? Mas eu enchi o saco desse papinho Protótipo Arranque Usei um motor de turbo-hélice barato Mas ele acabou desgovernado Só sabe investir Energia demais do reator? Invencível de frente Mas o idiota acabou arrancando os braços na propulsão Também superaquece ao correr por períodos prolongados Conclusão Fracasso total Vai morrer Você tá ouvindo, né? Tem alguém te esperando Cara, algum ponto fraco Esse cobo arrombado tem Superaquece Cansa Indestrutível de frente Quer dizer que nas costas ele toma E vai tomar E vai tomar E vai tomar muito E vai tomar mais ainda Tá, tá faltando item por aqui Aí não estou vendo Aqui Eu acho que talvez a mina Seja uma boa ferramenta Pra usar contra o nosso amigão aqui, tá? Então eu já vou até deixar ela no Quicksloth Cara, e aí? Manda um safezão? Vamos mandar um safezão, vai? Vai, não custa, né? Não custa Eu gastei recursos, mas foda-se Eu tenho equipamentos Vambora Oh, yeah Torce por mim aí, Duque No fundo eu sei que o Duque gosta de nós Não estou com tempo pra essa merda Sai da frente Ai, que zoado, hein, mano Ai, ele me fechou Ainda bem que eu salvei Porque isso aqui foi muito mais difícil do que eu esperava Cara, a minha trap está certinha Então eu vou vir mais ou menos para cá É uma trap bem bosta que eu coloquei Ela vai me matar Não estou com tempo pra essa merda Sai da frente Ai, deixou passar Olha, que bom Não estou com tempo Não estou com tempo Ai, safado Tá bom Ele cospe fogo, chat Não estou com tempo Não estou com tempo Essa máquina é o meu único lugar seguro porque ele não consegue me atacar, né? Quando eu dou a volta Ela me protege Não estou com tempo Calma que eu te entendi já, bonitão Eu te entendi, bonitão Não levanta Chato pra cacete, mano Me fez gastar cura pra caralho Mas tudo bem que eu posso criar mais Não, já tenho uma e falta só um liquidinho Eu crio a outra Tudo bem, segurei mais um bichão Tive que morrer uma vez? Tive, mas eu acho que talvez eu tenha morrido porque ele bugou Vocês não acharam que aquela minha primeira morte ali foi um pouco injusta? Que ele me travou na portinha e eu não conseguia levantar? Hum, talvez, talvez Tudo bem, importante o que deu certo Eu tenho munição aqui E conforme eu solicitei, liquidinho Fluido químico, mano Fluido químico é importante pra mim porque eu vou fazer cura, né? Quer dizer, se precisar mesmo Se não precisar eu não vou fazer não Deixa eu ver Temos itens pra pegar por aqui Eu preciso achar Hum, tem um charuto Miranda é abominável A farsa dela não tem limites Somos só um bando de experimentos fracassados com K-12 para ela Eu só tive sorte de ter mais afinidade com o treco do que os outros coitados do vilarejo Então, ela passou a me chamar de filho Que piada Eu nunca vou perdoá-la pela que ela fez comigo Aquela megera nunca bateu bem da cabeça Ela só não vê a diferença entre experimento e família Miranda não só transformou o meu corpo Como também arrancou minha dignidade Se eu não matá-la, minha vida nunca vai ser só minha Só que Ela pode ser doida Mas também é poderosa Ela pode se transformar em qualquer um com o Mega Misento Mega Miseto A chave é a menina A Rose Se eu puder pegar o poder dela, então Inclusive, o pai da criança, Ethan Também tem um corpo todo interessante Se eu convencer o sujeito a me ajudar Ele queria real Ajuda Tipo, real, real Ele queria que eu ajudasse ele de verdade Aqui é uma área de carga Essa porta estranhamente está aberta Mas ela tem uma... Eu vou entrar nessa passagem aqui E ver o que é isso antes, né Sobrou uns tirinhos de 12 Dependendo do que eu for enfrentar, dá pra tancar Eu estou com umas muniçãozinhas também Temos plantinha, peça Cabritinha Acho que era fluido químico ali também Eu estou deixando alguma coisa pra trás aqui O que eu estou esquecendo, chat? A gaveta Sempre a gaveta Boa Munição de escopeta Estou com a mina, velho A mina é uma boa ferramenta no game, né Ainda bem que eu acumulei bastante lá no começo Cara, equipa Equipa A Magnum Só pra gente poder colocar munição nela Volta a faquinha pro lugar de origem E let's go Vou de pistolinha por enquanto Agora Tá com cara de boss, né Tá com cara de ser o O famigerado Talvez eu devesse ter salvo o jogo antes de vir pra cá, né Tá bom Ficou legal a sala aqui, né O bichinho deixando divertido É, vou voltar lá Não custa Porque o real Real, real, real Estou achando que eu vou enfrentar mais um chefe agora Vai ser dois chefes seguidos É mais ou menos como está sendo esse momento aqui do jogo, né A fábrica É Tá bem, irmão? O Fanny tá bem? É, então tá bem O fogo tá bem Eu tenho uns negócios pra te vender, velho Ó, tem um negoção aqui pra vender Tem um charutão Charuto feito em Cuba E está muito úmido Valioso É, esses dois só Eu acredito que seja um preço justo Ah, tá bom, tá bom Pagou bem Vou dar um upgradezinho na minha Na minha pistolinha metralhadora Que ela tá nervosinha Vambora Eu salvei? Salvei Só vou ter que refazer as vendas, né Não tem problema, não Eu refaço Se eu morrer Vambora Como é, eu dou de cura? Um minho só? Dá pra fazer mais uma, não dá? Dá Vou fazer até mais uma Dá pra ir com três Mas eu vou com duas Porque o jogo, ele fica me forçando a usar as curas, né Então se eu tiver menos, ele me força a usar menos Cara, eu tô vindo muito na certeza Ih, ó Não tem volta Com certeza é boss O jogo vai me munir de coisa Quando o jogo também começa a me dar muita coisa É porque eu vou enfrentar algum bicho, né Fazer uma caixa aqui Tá me dando bastante material em peça, né, mano É pra eu construir mesmo que o jogo quer Cara, você tá muito tranquila Ha, duas mãos Que porra Hum 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 Nada mal Nada mal, Winters Você é persistente Hum Mas tenho que liderar uma rebelia Então saia do meu caminho Hum Hum Nossa, ele decidiu virar um Megazord, mano Caralho Caralho Megazordão de lata, filho De carne Maldito Maldito Cacete De novo Porra De novo Quer me fuder, né, mano Eu falei pra não se meter Querido, está atrapalhando. E você liga, Chris? Você matou minha esposa, filho da puta! Acha que eu ia matar a Mia? Não era ela. Era a Mirana. O quê? Ela é uma arma biológica. Mudou a própria aparência e fingiu ser a Mia. Parece que ela sobreviveu aos tiros, então eu vim para terminar o serviço. Mentira! Por que não me falou na hora, caralho? Porque eu sabia que ia querer se envolver. E a missão já está difícil, sem civis, para atrapalhar tudo. Por que a gente, Chris? Que porra está acontecendo? Está bom, Ian. Está legal. Finalmente, respostas. Acho que te devo uma explicação. Uh! Passa a chave inglesa. Resumindo, a Miranda tem problema. O vilarejo, os monstros e aberrações, é a obra dela. Um tipo de experimento maluco com ovo. Ovo. Que nem na Louisiana. Puta merda! E eu achando que podia salvar minha família. Eu não consigo escapar daqui. Não consigo fazer nada! Isso não é verdade. Olha isso aqui. Meus homens me mandaram essas fotos. Continua olhando. Rose. Caralho, a gente tem que ir. Relaxa. Meus homens estão de olho na situação. Mas estão com a minha filha. Sem chance, Rita. Sozinho. Você não tem chance contra a Miranda. Peraí. Você está ligado que eu matei os outros três, né? Vou ficar aqui embaixo. Terminar de colocar os explosivos. Vai, pega o elevador. Eu te encontro lá em cima. Te prometo que a gente vai recuperar a sua filha. Juntos. Ah, pode ter certeza. E quando eu achar a Miranda, vou acabar com ela. Tá bom, Rita. Então pega isso. E me faz um favor. Tenta não chamar atenção. Mano, o que o Chris está fazendo aqui embaixo também, né? Qual a chance? Nossa, não tem mais volta. Como assim, tipo... Chefe final? Será? É isso que o jogo está me falando? Não tem mais volta. É isso. Que isso aqui. Vamos ver. Para o esquadrão Lobo de Caça. Terminamos a varredura da fábrica. Não encontramos provas de ligações com a organização. Não foi o nosso dia de sorte. Consegui arranjar uns documentos, descrevendo alguns dos experimentos da Miranda, corroborando nossas hipóteses anteriores. Parece que ela se infectou com o Mutamisseto, que lhe proporciona diversas habilidades, incluindo simulação. Ela pode controlar as próprias células para assumir a aparência de outras pessoas e objetos. Ela se disfarçou de mim e se infiltrou na residência Winters. O objetivo dela era, claro, sequestrar a Rose. Talvez pensasse que poderia controlar a bebê sem dificuldades se parecesse a mãe. Nossa ataque atrapalhou tudo, então ela simulou um cadáver. Em seguida, ela se reviveu no caminhão, matou todos a bordo e fugiu com a Rose. Os eventos não ocorreram como planejado, mas no fim das contas, ela ainda conseguiu o que queria. Até agora. Chegou a hora de nos encontrar e mandar tudo pelos ares. Podemos acabar batendo com o Heisenberg, mas acho que encontrei algo útil. Ele deixou um dos brinquedos lagado por aí, inclusive feito de uma liga de metal e polímeros que ele não controla. Hora de virar o jogo. Então tá bom. Temos aqui curinha. Temos uma caixa de treco. Acabamos, limpamos tudo. E o Ethan falou. Agora não tem mais volta, porque devemos estar a caminho de uma reta final, senhoras e senhores. Com certeza tem mais safe point. Caralho, mano. E agora? Será que é isso? Reta final? Não é possível. Não é possível. Tá bom. Malucinho, é uma fábrica de zumbi, velho. É um negócio, 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 velho. Você é uma merda de uma barata! Você acha que pode me pregar? Tá bom! Você vai ser o aquecimento do meu matrário, irmão! Vamos resolver isso! Não vamos fazer nada! Seu corpo vai ser outra opção ao meu exército! É só isso! Eu não sei o que o Kordama vai ser! Eu não sei o que o Kordama vai ser! Agora, não desistir! Ponto fraco, tão vermelho Mais, me dá mais Então essa é o seu dedo Eu tô tendo, né? Ei Você tava precisando de uma desfaxinada Eu tava precisando de uma desfaxinada Ei, crema, diante da minha glória de diásco É pelo ofício que eu mesmo que agradecer a maldita namirada Eita, eu vou guardar com o poder do menino Isso que eu chamo de ser um bom filho Deve ter que ter aquela maldita furados Eu destruo os braços Eu destruo os braços Mas... O medo tá passando, não entende? A hora, brincadeira Não entende? 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 Sim Caralho Mas você é o primeiro Calma Calma Tá se divertindo Confesso que tá interessante A bola de longe ainda Fosse lá O que achou? Não adianta Hã? Desistiu Carne e sangue nunca vão me vencer Essa história não é da vida É Eden E sua morte sangrenta Hahahaha Vamo lá Agora morra na frente da sua protéia Impressionado Que pena Que pena Que pena Que pena que sou seu único fardo Hã? Hã? Pai Eu sei que Ou até faz ver Não amarelo Voltei. Então mata aqui, velho, seu fudido. Heisenberg de cristal, o gigante abatido, irmão. Ih, caralho. Não é a Mia, não é a Mia, é a Miranda. Ó a árvore ali no fundo, a raiz. O que vai fazer agora? Não sei, mas vou salvar a Rose. Você nunca sabe de nada, não é? Nem quando eu tomei o lugar da Mia na sua casa. Pobre Ethan. E aí é você, cadê a Rose? Eita, caralho. Chega. Lembra da Evelyn e do poder dela sobre um ovo? Rose é a sucessora dela. Não. Rose é a forma plena e verdadeira de Evelyn. Ela aprenderá a controlar as massas. E ela será minha! Vai tomar o cu, sua maluca! Calma. A Rose vai ser só. O Mega-Misseto cataloga todos nós. Mas... Ela renascerá como minha filha! Ela é minha filha, não sua! Cadê você? Aparece! Como Rose desenvolveu isso? Foi por causa dos... É a veia! E você também é muito especial. Mas não tenho mais nada a aprender com você. Não tenho mais valor como rato de laboratório. Miranda! Covarde! Aparece e me enfrenta! Ai! Não se preocupe. Sua morte será rápida. Você entrará para os registros do Mega-Misseto. Vou tirar amostras do seu sangue para mais tarde. Quando raiar o dia, a cerimônia estará concluída. E eu terei me tornado mãe dela! Unidas pela eternidade no sangue! Eu esperei por um momento. Mas os sonhos podem mesmo virar realidade. Receptáculo ou não, mal posso esperar para rever minha filha legítima. Capitão, a morte de Ethan Winters está confirmada. Não consegui recuperar o corpo, mas tenho uma prova em vídeo. Compartilhe a tela e eu explico a situação. Eu e minha equipe vacilamos. Ontem, nós derrubamos a Miranda transformada. Mas não a matamos. Quem diria que ela se fingiria de morta? Como a Miranda podia ter infectado Ethan, eu levei ele e Rose com a gente à força. Mas o veículo em que estavam foi atacado. Quando cheguei perto, Ethan e Rose tinham sumido. No último contato que tive com o Ethan, eu ouvi a voz da Miranda. Ela matou ele. E não vai se safar dessa. Merda, quando isso vai acabar? O que, senhor? A missão? Tudo. Três anos tentando derrubar isso de vez. Tempo demais. Vamos pegá-la, Capitão. O esquadrão está pronto. Vou jogar de Chris agora, será? Ou será que acabou? Esse é o final do jogo? Não sei. Então, a BSA já chegou. Não perderam tempo. Mudanças de planos? Não. Isso não muda nada. Elimine Miranda e resgate, Rose. É a nossa missão. E não podemos fracassar. Hora da diversão, pessoal. Que nem nos velhos tempos. Estamos nessa. Entendi. Canino, eu quero saber o que a BSA quer aqui. Descobre o que der. Ok, pode deixar. Já faz um tempo desde a nossa última missão, Capitão. Quando foi lá no deserto? Ficar só em reconhecimento me fez perder a forma. Mas graças ao reconhecimento, sabemos qual é o plano da minha vida. Eu mal acreditei quando soube que ela tinha se transformado na minha. Levar cinco tiros na cabeça também não é para qualquer um. Sinistro. Caralho, chate. 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 E eu tenho uma má notícia. O vídeo de hoje acaba por aqui. Eu sei. Mas a gente está de volta. Em breve, se você quiser ver o que aconteceu, o link da playlist no topo da descrição. Se inscreve no canal. Ative o sininho para ser notificado assim que o vídeo for lançado. Eu estou muito empolgado. Será que o Ethan morreu mesmo? Porque ela arrancou o coração. Mas será que ela não vai colocar um daqueles bichinhos lá? No Ethan? Ela tem interesse no poder do Ethan. Foi estranho. Nos vemos no próximo episódio de Resident Evil Village. Que está incrível. É nóis. Vambora. Tchau.